Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu acordei muito, mas muito tarde hoje. E olha que ontem eu fui dormir. Não era tão tarde assim, era quase meia-noite, né amor? Sim. Eu fui deitar, você ainda ficou na televisão, né? Obrigada, obrigada. E eu fui dormir muito cedo, não muito cedo, né gente? Mas a gente tava trabalhando, a gente chegou ao serviço tarde. Fui eu chegar, eu tomei banho e já fui dormir. E por isso que eu tô assim, com esse olho inchado, que eu acordei muito tarde, gente. E ontem eu tava com muita dor de cabeça. Aí por isso que eu já cheguei e fui dormir rapidão, porque senão eu ia estar assistindo filme na Netflix igual o Diogo. Mas acabei de tomar meu café, olha a hora que eu tomei café e o Diogo tá almoçando, gente. Eu tô enxergando uma coca por ali? Não. Nossa amor, você falou que não ia tomar mais, né? Café, né? Café, né? Eu tomo muita água em jejum, tomo muita água em dia, tomo muita água em academia. A desculpa dele é que bebe muita água, gente, daí ele pode tomar coca. Aham, sei. Enfim, daí eu vou na academia. Agora, acabei de tomar meu café, comi um ouro e um cozido. Ah, Chico, se eu consigo pegar aqui, porque meu celular tá carregando, não vou conseguir. Mas ontem eu comprei uma garrafinha de água nova, gente, uma belezinha. E agora eu vou me arrumar e vou pra lá. E daí na hora que eu chegar, eu tenho que colocar roupa pra lavar. E minhas toalhas, gente, elas estão muito manchadas. As toalhinhas mais claras estão muito manchadinhas. Não sei se é por conta de lá na roça, né? Que a água já vinha um pouco suja e terminou de encardir. Mas eu sempre lavo elas normal, nunca faço misturinhas, sabe? Aí hoje eu vou procurar uma receitinha no YouTube pra eu desencardir as toalhas. E vamos ver se vai dar certo. Tenho que recolher roupa e fazer mais algumas coisas aqui em casa. E aí eu vou levar vocês junto comigo, tá bom? Levar não, trazer, né? Vocês junto comigo nesse dia. Então é isso, bora lá me acompanhar. Já estou arrumada, gente. Coloquei essa roupa aqui, ó. Essa blusinha aqui de treinar, ela é muito boa. Ela tem tipo uns furinhos. E ela fica bem, como fala? Fresquinha, sabe? Eu gosto muito dela. Aí tô indo com esse shortinho aqui, com o tênis de sempre. E com essa água aqui, ó. Que eu falei pra vocês que eu comprei. Essa garrafinha eu comprei ontem. Na verdade, Diogo, uma vez tinha comprado nessa loja alguma coisa. Acho que é pro carro. Pra carregar o celular. E não tinha dado certo. A gente foi trocar. Aí como a gente tinha passado o cartão, eles não devolviam o dinheiro. Mas aí eles fez um vale pra gente. Isso foi em novembro do ano passado. Agora foi só ontem que eu fui usar esse vale. Que era de R$25, aí comprei a garrafinha de R$18. Ficou sobrando ainda R$7 pra eu gastar lá. E olha isso, gente. Que linda que é. Parece que ela vem de Navon, né? Ai, eu adorei. Ela é de 600ml. Gente, eu vou aproveitando também pra falar pra vocês, gente. Todo dia tem gente que pergunta. Tati, você já emagreceu? Você já perdeu peso? Apesar disso, né? Não ser o meu grande foco, né? Perder peso é consequência, né? O que eu mais tô pretendendo aqui que põe na minha cabeça, gente, é a minha saúde. Porque se eu colocar que eu quero perder peso, aí eu fico, como fala, neurótica com isso e não consigo, né? Então, eu já perdi sim, gente. Eu tava com 64ml quando eu estava no meu aniversário. Que foi em janeiro, né? Dia 5 de janeiro. E hoje eu estou com 59 e 400, se eu não me engano. Então, eu perdi 4 e 600, quase 5 quilos. E eu já percebi, gente, alguns resultados na roupa. Porque antes da minha roupa eu colocava, parecia que nada ficava bem, sabe? Tudo apertando, assim, eu me sentia muito inchada. E nesse primeiro mês, assim, de academia, de exercício físico, reeducação alimentar, a gente consegue ver mais diferença nessa perca de peso, né? Porque a gente retém muito líquido. Então, nesse primeiro mês, nessa primeira etapa, a gente desincha muito. Então, é muito rápido eu perder esse peso. Aí eu perdi quase 5 quilos. Mas, enfim, gente, dá pra perceber que minha casa tá tudo bagunçada, né? Olha isso. Aí, na hora que eu chegar, eu vou arrumar ela. A nininha tá aqui. Nininha, gostei de sua coberta, né? Ai, meu Deus, gente, olha que delícia. Ela tá olhando lá fora. Um arzinho fresco vindo nela. Então, agora, bora. Chega de enrolar e vamos pra academia. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí só essa parte, que tava sozinha lá no fundo. Aí eu coloquei o celular pra gravar. Ai, gente, morri. Agora eu vou almoçar, porque depois tem a casa inteira pra eu arrumar. Casa inteira, inteira. Porque meu pai vai vir aqui em casa amanhã. Eu acho que meu pai, minha mãe e minha irmã, se eu não me engano. Aí meu pai falou que ele que quer fazer o almoço. Um almoço diferente que ele quer fazer. Aí então eles vão vir aqui amanhã. Eu falei, então eu vou ter que dar um jeito na casa, né? O tapete, eu tô até querendo tirar ele daqui, porque ele tá bem sujo. Aí pra eu poder lavar. E dar uma organizada geral mesmo na casa, né? Dia sobremesa, como todos os dias. Chupei minha laranjinha. Não estou tomando suco, nem refrigerante. Nada disso com comida. Só depois mesmo que eu almoço, eu vou chupar uma laranja e está tudo certo. E hoje a gente não fez almoço. A gente pediu, né? Marmita. Que inclusive, gente, é tão boa. Mas tão boa que vocês não fazem ideia. A gente tá pedindo lá no sabor caseiro. Que é comidinha, como diz aqui, né? Caseira. Gente, muito, muito, muito boa. Hoje teve lasanha. Mas a gente não pediu lasanha. A gente pediu filé de frango. Né? Que é mais saudável pra gente. Que a gente tá no reeducação alimentar. Mas, gente, tem cada comidinha boa. Que vocês não tem noção. E aí quem for aqui de Paraisópolis, ó. Vocês podem pedir lá, viu? Que não tem erro, gente. Muito, muito boa mesmo. Aí agora eu vou organizar a casa, né, gente? Que nem tudo são flores. E bora lá. Minha perna tá doendo ainda dos exercícios que eu fiz. Não doendo, né? Parece que ela tá tremendo assim, ó. Mas é isso. Eu vou começar recolhendo a roupa lá do varal. Colocando mais roupa pra lavar. Fazer aquela misturinha lá que eu comentei com vocês. E é isso. Bora, bora. Tchau. 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 Arrinha a casa toda, gente. Olha como ficou. Até que tá bem limpinho, sabe? Mas eu vou passar um paninho depois pra ficar bem cheiroso. Mas olha como que tá bem iluminada a casa, né? Quando chega essa hora, entra bastante sol ali na varanda. Na sacada, quer dizer. A neninha fica deitada. Olha lá, gente. Ela ama tomar sol. De verdade mesmo. Aí aqui, ó. Eu já coloquei aqui as cadeiras pra cima. Pra eu poder passar o pano no chão. Tô aqui com a minha água. Eu tô tomando água toda hora. O tapete. tá aqui por enquanto, nem sei onde eu vou colocar ele. E já comecei aqui, gente, a arrumar pra lavar as toalhas que estão um pouco encardidas. E alguns lençóis também, uma cobertinha, uma mantinha bem pequenininha. E, ó, aqui eu coloquei amaciante, aqui eu coloquei o sabão e aqui eu coloquei bicarbonato de sódio. E depois, gente, também tinha que colocar vinagre branco, mas eu estou sem aqui em casa. Estou só com vinagre de maçã, não sei se funciona. Se alguém já fez aí, se quiser me ajudar a desvendar esse mistério, se é só o vinagre branco ou se pode ser o vinagre de maçã também. Eu não sei, então, em vida das dúvidas eu não vou colocar o vinagre. Mas aí o vinagre, gente, a gente colocaria depois que enchesse aqui tudo de água, a gente ia colocar aqui, eu acho que é dois copos de vinagre, se eu não me engano. Mas eu não tenho, mas eu acho que o bicarbonato vai ajudar. Eu também já vi receitinha que o pessoal coloca água oxigenada. Eu também não tenho aqui. Mas eu vou comprar aí na próxima vez que eu lavar, eu vou fazer isso. Eu acho que vai ficar limpinha. Pelo que eu vi lá nos vídeos, o pessoal usa bastante. Vou colocar no nível alto. Vou colocar aqui, ó, não tira manchas, porque ele fica bastante tempo de molho. É, vou fazer isso mesmo. E agora é só esperar. Depois eu falo pra vocês se eu vi resultado ou não. Agora eu vou passar o MOP na casa. Um milagre, né, gente? Desde quando eu mudei aqui pro apartamento, eu nunca mais usei ele. Ele tava aposentado, tadinho. De tanto que ele trabalhou. Mas agora eu vou voltar a usar. E eu não tava usando, gente, por... Sei lá. Eu comecei a passar o pano com o rodo, eu acostumei. Mas agora eu vou usar ele de novo. E tenho certeza que eu vou acostumar com ele de novo. Aí eu vou esquecer do rodo do pano. É sempre assim. Sou de fases. E aí, gente, esse MOP meu aqui, ele veio rachado, né? Lembra que um dia eu falei pra vocês? Aí o Diogo tentou arrumar ele com o Durepox aqui embaixo. Olha, dá até pra ver. Durepox. Só que mesmo assim ele vaza um pouquinho, ó. Então eu sempre coloco ele no pano. Tá vendo? Pra ele não ficar escorrendo água no chão. Se bem que eu vou passar o pano no chão, né? Mas só pra não ficar aquela água cera, eu coloco no paninho assim. E agora eu vou começar a passar. Vou lá no quarto primeiro. Aí aqui eu coloquei água, né, claro. Coloquei desinfetante, um pouquinho de taí, né, de água sanitária. E um pouquinho de álcool também. E é isso. Agora bora lá limpar tudo. E aí E você tem a parte Google Play, você tem e eu Besides, você tem a parte bricklayar, você tem ai coisas bellas! Você tem essa assim. Você tem acesso ao black all's吧! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pro dia a dia eu acho assim Mais bonito sem, sabe? Acho muito mais prático Mas eu só tirei também o tapete porque tá sujo Aí depois eu vou dar um jeito de lavar Mas depois eu volto ele pra cá de novo Mas eu gosto mais assim, vou ser sincera Aqui o quarto tá assim Tudo limpinho também Olha a nininha, gente Quem que aguenta? Quem que aguenta esse queixinho aqui? Ai meu Deus, como eu amo Aqui tá o banheiro Também está ok Ali o quartinho da bagunça Está ok Só tem aquelas roupas ali em cima Que depois a gente vai guardar no guarda-roupa O dia eu guardo as deles e o guarda minha Aqui o banheiro de visita também tá ok Já tiramos todos os lixos hoje, gente Todos os comos da casa Tiramos lixo da cozinha, do banheiro Colocamos todo o saco de lixo e já colocamos lá pra fora E aqui está o quarto Que não tem nada Dá até eco É, eco Dá até eco, gente Ai, entrou um bicho no meu olho Pernilongo só pode O que mais tem aqui em casa é pernilongo Aqui está assim, ó Minha bolsa tá ali E o livro Porque logo Depois que o Diogo chegar Ele foi pra academia A gente vai tomar banho, a gente vai trabalhar Então já tá ali De fácil acesso pra eu pegar aí E a cozinha ficou assim, gente Depois do segundo pano que ela Deu uma melhorada no chão Porque tava ficando cheio de fiapinho E por isso que eu preferia O pano de chão Aqui, pelo menos nesse piso Que porcelanato Eu acho mais fácil limpar com o pano de chão E o rodo Ao invés do mope Mas tá bom Consegui limpar também Tá bem cheirosinho Ainda tá um pouquinho molhado Ó, como vocês podem ver Então eu nem vou ficar pisando pra lá Mas aqui tá a toalha de mesa Que eu tinha passado um paninho com álcool nela Por isso que eu deixei assim Pra ela secar Aqui é minha aguinha E pra lá tá assim, ó Tudo limpinho também Só não vou pisar aqui pra não manchar Mas a única louça que tem lá É a louça agora do café da tarde, né? Que eu fiz minha banana E a lavanderia também tá limpinha, arrumada Só esperando terminar de lavar a roupa lá Pra eu poder estender Se não der pra estender agora Antes de trabalhar Eu estendo na hora que eu chegar Mas é isso, gente Agora o que eu vou fazer? Vou tomar um banho Não sei nem se eu vou lavar o cabelo ou não Acho que sim Eu lavei ontem Acho que não Então eu vou lavar Tomar um banho Lavar o cabelo E já ficar pronto Já pra gente poder trabalhar E aqui em cima, gente, ó É a cobertinha da Nina Vocês sabem que ela ama dormir com ela, né? Então eu vou deixar aqui Pra depois ela vir aqui deitar Não foi uma coisa tão bonita, né? Mas ela gosta Então eu sempre deixo aqui pra ela Se bem que a Nina dorme, gente Viu? Nossa senhora Ela dorme, mas dorme Mas na hora que a gente chega de serviço Falta quebrar a casa De tanto que pula E brinca Mas é porque gato é mais noturno mesmo, né? Eles ficam dormindo durante o dia E depois eles dormem Gente Ficam dormindo durante o dia E depois eles querem quebrar a casa inteira Deixa eu pegar aqui minha toalha E bora tomar um banho Acabamos de chegar da lanchonete, gente Olha quem que nos recepciona Todos os dias quando a gente chega A Nina, gente Toda vez que a gente chega Ela vem encontrar com a gente aqui na porta E quando a gente olha pra ela Ela se joga no chão, né amor? Toda vez, gente A mesma coisa Amor, põe meu chulé Meu sapatinho pra mim, por favor Meu chulé Mentira, né? Nem tô fazendo chulé nada Chulézinho não É nada Menininha Acabamos de chegar em casa Acabamos de chegar em casa E agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar aquela roupa no varal Gente, eu vou pôr a roupa no varal agora Porque se eu deixar pra amanhã cedo Aí ela não fica tão boa, sabe? Eu tenho medo da roupa ficar cheirando ruim Aí eu vou colocar rapidinho E quem sabe amanhã de tarde a roupa tá até seca já, né? Eu vou aproveitar aqui E quando a gente olha pra amanhã 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 Coloquei, gente, tudo no varal Tinha alguns lençóis ali, ele é muito grande Aí deu um pouquinho de trabalho pra colocar Mas já tá tudo ali certinho Tem uma cobertinha Algumas toalhas, dois lençóis Duas fronhas E conclusão, gente, não dá pra saber Se tirou a mancha ou não Mas eu acho que não, tá manchado do mesmo jeito As toalhas brancas Aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que comprar Alguns produtinhos Pra ajudar nessa limpeza Acho que é a água oxigenada E o vinagre Branco de álcool E também tem que deixá-las de molho Numa água quente E isso que eu vi que eu acho que vai ficar melhor ainda Porque o que eu fiz hoje não deu muito certo Não sei se é de primeira mesmo que não dá certo Tem que fazer várias vezes Não sei, gente, só sei que eu acho que não deu Vamos ver amanhã depois de seca, né? Aí eu falo pra vocês Mas mesmo assim Eu vou comprar alguns produtinhos Pra eu fazer uma limpeza mais Eficiente nelas A minha penchete tá comendo rachão Jantando Né, filha? E olha aqui, gente O chão como ficou Da limpeza Olha isso Super limpinho, né, nininha? Não posso pôr um aqui que ela vem junto Aí agora, gente Sabe o que eu vou fazer? Agora são onze e pouquinho da noite Aí eu vou Terminar de editar esse vídeo aqui Tem que fazer algumas coisinhas nele ainda Não sei se Se vocês vão perceber Mas eu fiz algumas coisas diferentes nele Lá na lanchonete Enquanto eu não tinha cliente Eu fui fazendo Aqueles negocinhos, sabe? Que eu mostrei pra vocês Que eu fiz agora nesse vídeo De inscreva-se De deixa o like Do meu Instagram Foi eu que fiz Enquanto eu tava lá trabalhando Aí Eu achei muito bonitinho, gente Vou tentar também procurar músicas novas Pra deixar no vídeo Pra deixar sempre um vídeo Mais interessante, né? Pra não ficar muito Injoativo, né? Igual algumas pessoas estavam falando E também aproveitei que tava na lanchonete, gente Enquanto não tinha cliente Eu tava procurando receitas pra eu fazer E eu vou fazer Não sei se amanhã ou depois Porque amanhã Minha mãe vai vir aqui, né? Então o dia vai estar cheio de coisa pra fazer Mas da próxima vez Eu pretendo fazer uma receita de coxinha, gente Com massa de batata Muito fácil E pelo jeito fica muito, muito boa E ela é assada Pode ser assada no forno Ou na air fryer E ela fica igualzinha Coxinha frita Aí eu quero fazer pra testar E... Então é isso, gente Eu vou finalizando o vídeo por aqui Espero muito mesmo que vocês tenham gostado E é isso Super beijo E até o próximo Tchau Tchau